Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos trazer a conjuntura brasileira e latino-americana, visto que nos últimos tempos, nas últimas semanas, tem acontecido muitas coisas importantes na América Latina. Eleições no México, Honduras sempre com muitos protestos, muitas lutas, Equador, Nicarágua também vivendo momentos dramáticos, enfim. E aqui no Brasil também a nossa conjuntura apresentando elementos novos. Então sobre isso vamos conversar hoje com o professor Nildo Orix, nosso presidente aqui do Instituto, e também o professor Waldir Rampinelli. Nildo, começando contigo, o que que tu pode nos dizer aí dessa conjuntura movimentada que está a América Latina nesse mês de julho? É, eu acho que eu entendo a ideia de movimentar, na verdade, o que está acontecendo na América Latina com uma interpretação marxista, marxiana, mais concretamente, é um acerramento da luta de classes. Esse acerramento da luta de classes deriva das transformações do capitalismo dependente, que está cada dia mais ocupando uma posição na divisão internacional do trabalho que aprofunda a dependência do subdesenvolvimento. O que que significa isso? Que os países latino-americanos estão vivendo basicamente da renda da terra, da exportação de produtos agrícolas e minerais e com uma participação naquilo que os economistas chamam as cadeias mercantilas de valor em escala global cada vez menor. É isso que o liberalismo de esquerda chama desindustrialização, uma desnacionalização. Isso implica que a superexploração da força de trabalho tem que ser um mandamento ainda mais rígido, razão pela qual em todos os países latino-americanos nós estamos vendo. A despeito da coloração política, governos como do Daniel Ortega e Murillo, a mulher dele, que é presidente e vice-presidente da Nicarágua, tirando direitos elementares através de uma grotesca reforma da Previdência, num país já marcado por uma desigualdade mais profunda que a do Brasil. Se você observar a luta no Equador, não é a direita que está avançando contra Rafael Correa, é o seu sucessor, as forças do seu próprio governo. E em outros países da América Latina, como na Argentina, o descalabro do governo Macri, que é um governo abertamente de direita, ou aqui, do Michel Temer, mostra que as grandes maiorias não aceitam a receita liberal. E agora a eleição no México mostrou claramente, até para aqueles que ainda resistem, que a chamada onda conservadora na América Latina não é tal, porque na Costa Rica tivemos uma eleição que o candidato de outra direita foi derrotado de maneira avassaladora no segundo turno, com mais de 60% dos votos para o candidato vencedor. E Andrés Manuel López Obrador venceu no México contra o PRI e o PAN, dois partidos declaradamente de direita e o PRD, com uma votação no primeiro turno inédita no país. As massas não querem o programa liberal, nem querem o programa liberal de direita, e tem profunda desconfiança dos governos liberais de esquerda. Então o que está acontecendo na América Latina é esse acerramento da luta de classes, derivado dessas grandes transformações que estão operando no capitalismo contemporâneo, que tem como consequência duas questões essenciais. Primeira, essas alternativas chamadas progressistas, que uma consciência ingênua e liberal chama de esquerda, porque é conveniente, é conveniente chamar López Obrador no México de esquerda. Ele não tem nada a ver com a esquerda, nem com a esquerda mexicana, ele tem a ver com um governo de natureza progressista, com uma pequena tonalidade nacionalista, que é uma tradição no país, que foi derrotada, lamentavelmente foi derrotada desde 1988, com o governo de Carlos Salinas de Gortari. Então esses governos progressistas, como o que vai acontecer no México, com as limitações do Equador, com a gigantesca crise na Venezuela, com o fracasso do governo Dilma, com todos esses governos progressistas, eles são incapazes de propor uma alternativa para a crise. E no outro lado, o que a gente vê é uma ofensiva do liberalismo, das teses liberais, que afetam amplos setores progressistas. O progressismo não rompe com o liberalismo, ele se coloca como um liberalismo de esquerda contra um liberalismo de direita. Ambos acham que tem que ter responsabilidade fiscal, ambos acham que o mercado tem que dar conta, e com alguma caridade cristã, com alguma regulação, etc. Então esse é o contexto. E na esteira disso, eu diria a principal questão que está surgindo, é uma esquerda que eu chamo de um novo radicalismo político. titubeante, se montando, acumulando força, mas que vai se nutrir, sobretudo, da perda de ilusões de amplos setores sociais, de movimentos populares, sindicatos, e sobretudo mostrando a farsa desses partidos progressistas. É, e a gente percebe, por exemplo, na Nicarágua, um dos elementos que vários analistas já têm demonstrado, é justamente o mesmo equívoco cometido aqui no Brasil, por parte do Daniel Ortega, de tentar compor com a burguesia nacional, de tentar compor com o empresariado local, que é marcadamente um empresariado que não está preocupado com os trabalhadores. Então essas alianças aí também se mostraram esgotadas, né? Rampinelli, e tu o que pensas, principalmente do México, né, que agora com López Obrador assumindo um país da importância do México, colado nos Estados Unidos, provavelmente com esses mesmos problemas, apontar para uma política parecida, né, de conciliação e tal, vendo que tudo isso ruiu, né, será que vai dar esse caminho também, ou há possibilidades de mudança? Eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança no México, a não ser de baixo para cima e de dentro para fora. O que que isso significa? Que as organizações populares no México, principalmente indígenas, estudantes, camponeses, mulheres, têm que, diante do López Obrador, mudar totalmente o programa dele e fazer o seguinte, ou ele muda ou ele será um igual aos outros. Ele se apresenta como a quarta transformação. É uma ousadia muito grande. O que que seria a quarta transformação no México? Tivemos lá a primeira, a Guerra da Independência, 1810-1821. A segunda, a Guerra de Reforma, 1858-1860. A terceira, a Revolução Mexicana, 1910-1917. Ele se apresenta como a quarta. Mas para fazer a quarta, você tem que estar com o povo mobilizado. E não só mobilizado, você tem que enfrentar o imperialismo estadunidense. Porque a situação do México hoje é uma situação dependente, neocolonial, atravessado pelo crime e organizado. Com uma pobreza extrema. O próprio milho, que é o principal alimento mexicano, é importado. E sobretudo submetido completamente ao Tratado de Livre Comércio. Ao Tratado de Livre Comércio. O México hoje está numa situação pior do que antes da chegada de Hernán Cortés. Se você pegar os povos meso-americanos, eram povos desenvolvidos. Que tinham lá as suas universidades, a sua história, a sua filosofia. Hoje o México está numa situação pior. López Obrador se apresenta como o homem da conciliação nacional. Não é conciliação nacional, é luta de classes. Ele se apresenta como o homem messiânico. Não é messianismo, é enfrentamento ao imperialismo. Então, a minha única esperança de que haja alguma mudança no México, é que os de baixo se organizem. Tanto é que o exército zapatista de libertação nacional já disse o seguinte para López Obrador. Mudou o capataz, mas a fazenda é a mesma. Tanto é que aquilo que ele tanto criticou de uma máfia que tomou conta do poder no país, parte desta máfia hoje, o apoia, e possivelmente terá emprego com ele. Não dá para governar o país desta maneira. Então, López Obrador... Governar dá, não dá para mudar o país. Mas não muda absolutamente nada. Ou então, López Obrador ou assume os movimentos populares, no que eu não acredito, ou daqui a seis anos vai entregar o governo fracassado. Se não for cassado neste período, como se fez com vários na América Latina. Vários intelectuais já estão, inclusive, criticando a postura do exército zapatista, falando a mesma coisa que se falou aqui no Brasil das pessoas que criticavam o governo Lula. Então, a quinta coluna, a ação contra as mudanças no México. O próprio Henrique Dúcio deu uma entrevista há pouco tempo numa emissora espanhola, falando sobre isso, a ideia do que é factível, do que é possível fazer nesse México despedaçado. Mas veja uma coisa, Helene. O López Obrador teve uma votação extraordinária no país inteiro. Pela primeira vez, ganhou as duas câmaras, ganhou governadores, ganhou praticamente as prefeituras. Quer dizer, o povo depositou nele a expectativa da mudança. Agora, você não pode fraudar essa expectativa. E para isso, claro, você tem que ter um rumo e se organizar. E outra coisa, enfrentar os grandes poderes do país. Começando pelo monopólio da imprensa, pelos empresários, e o grande enfrentamento, os Estados Unidos. Só falando dos Estados Unidos, claro que a resposta dos Estados Unidos tem sido profunda também. O caso da Nicarágua, como tu falaste aí da reforma, a reforma da Previdência na Nicarágua, ela diminuía uma parte dos aposentados, mas ela aumentava consideravelmente a contribuição do empresariado. Isso levou o empresariado também a se mobilizar e a apostar na mobilização popular. Então, a Nicarágua está atravessada por essas questões que são bem mais complexas do que dizer que o governo Daniel Corrêa está fazendo tudo errado. Portiga. Daniel Corrêa. Daniel Corrêa é nosso colega aqui. Bom, mas nós vamos falar mais sobre essa conjuntura no próximo bloco. Só um minutinho, a gente já vai. Em sua juventude, Marx escrevia versos. Adorava os antigos autores gregos e latinos. Afeiçoado à beleza e à expressão linguística. Eis a tese de Ludovico. Marx sentiu necessidade de um estilo literário para melhor expressar os conceitos sobre a realidade social e econômica. O Ludovico Silva é um autor que me chegou graças a um presente do meu amigo Nildorix, que me ofertou o livro chamado A Filosofia da Ociosidade. A partir desse presente, eu fiquei alucinado. Comecei a escrever, a ler o Ludovico. Comecei, inclusive, a aprender a falar espanhol para tentar falar com o Ludovico. Ainda que sabendo que ele tivesse morrido e ele não ia me ouvir nas ruas de Caracas. Mas mesmo assim, eu aprendi espanhol para falar com o Ludo. E aí, Ludo, como é que está a barra? Como é que está? O que você está achando da vida, da morte e do socialismo? E eu conversava com o Ludovico. Nas tardes, borrateiras e caracas. Eu fiquei louco pela obra do Ludovico, pela oralidade de seu estilo, porque é um espanhol magnífico. A juventude tem que ler o Ludovico, porque ele escrevia bem e tinha consistência. Ele tinha profundidade. Esse conceito de mais-valida e ideológica, um amigo meu falou que era para ser o último, o último, o último, o último, o último, o último, o último capítulo do capital. E, meu amigo, tem razão, porque aqui está o conceito que faltava na obra do Marx, que é o conceito de mais-valida e ideológica, que justifica os interesses materiais da classe dominante. E isso daqui é, hoje, o mais importante na sociedade de classes. Porque o operário sai da fábrica e vai para casa e liga o Faustão. Ele não saiu da fábrica. Ele continua produzindo uma mais-valia. Porém, não uma mais-valia, mais material, um óculos, um carro, mas não, uma mais-valia que é extraída da cabeça do trabalhador. Um sequestro psíquico da sua cabeça. Está roubando o pensamento do trabalhador. Assim como a mais-valia rouba o seu tempo de trabalho, rouba a sua vida na fábrica. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, falando hoje sobre a conjuntura latino-americana. Já falamos sobre o México, um pouco da Nicarágua. E queria que vocês comentassem um pouco esse processo no Equador. Também o presidente Rafael Corrêa sendo criminalizado. Uma tendência do novo presidente a não participar mais desses processos que foram iniciados com Hugo Chávez, como, por exemplo, a UNASUR. E a relação que o Lenin Moreno tem desenvolvido com aqueles que éramos grandes combatentes do governo Rafael Corrêa, como, por exemplo, os povos indígenas. A tal ponto de que um dos mais importantes secretários hoje do governo é o Humberto Cholongo, que é secretário da Água. Que era justamente as grandes guerras dos indígenas contra o Rafael Corrêa, a questão da água. E agora quem está comandando é justamente esse pessoal ligado à Equaronari, à Conai. Então, como é que vocês veem essa relação aí? Porque todo mundo fala que está endireitando, mas, ao mesmo tempo, também está apontando para algumas questões de conciliação, digamos assim, com essas que eram os maiores inimigos. Eu acho que queria voltar à questão anterior, Elayne. Quando tu usa o conceito de Henrique Lúcio sobre a política, tem que ter... São vários critérios que ele chama de critérios ético-políticos. E um deles é que a política tem que ser factível. No caso mexicano, vamos colocar muito concretamente, o Exército Zapatista e Libertação Nacional fez um gigantesco erro há seis anos atrás. Uma organização que teve o respaldo do Estado mexicano do PRI para fazer lá outra campanha, que foi uma campanha dirigida contra López Obrador. E favoreceu seis anos de Henrique Peña Nieto. A diferença, nunca vamos esquecer, foi 0,3%. Precisamente a votação que teve o Exército Zapatista e Libertação Nacional. Protegido pelo Estado mexicano para fazer campanha, basicamente denunciando López Obrador. Então o Exército Zapatista não tem autoridade política para falar isso. É uma força política comum hoje, a despeito de representar uma comunidade indígena muito cada vez mais centrada em Tiapas, sem um alcance nacional importante. Cometeu erros gravíssimos. E não é porque o Exército Zapatista e a Libertação Nacional cumpriu seu papel histórico que aquilo dá um passaporte eterno para a vida. É organização política e erra como qualquer organização política. E o critério de factibilidade do caso de López Obrador vai enfrentar algo muito importante, que tem que analisar a economia política internacional. Mr. Trump nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, está ameaçando sair do Tratado de Livre Comércio e deixando o México e o Canadá com a brocha na mão. Todos esses abobados dos liberais aqui, na América Latina, que ficam implorando por um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, os Estados Unidos é o rei do protecionismo desde sempre, com o Partido Democrata ou Republicano. Só que agora Trump está dizendo assim, como os custos industriais baixaram tanto nos Estados Unidos, eles podem até repatriar empresas. Não preciso da fronteira sul com o México e nem do leste asiático com a China. E o nacionalismo de Trump, então, se explica perfeitamente bem. Não é um ponto fora da curva, porque o Barack Obama foi o presidente dos Estados Unidos que mais deportou mexicanos. Mas o pessoal fica aí, fazendo-se, condenando acertadamente esse absurdo da política migratória do Trump, agora separando pais de crianças, mas não vamos esquecer, Barack Obama... E também separava as crianças na época. E também, isso é tudo Barack Obama. As pessoas ficam querendo ver. Sempre essa arte de escolher o menor mal dentro da tragédia. Não, isso não é conduta de esquerda, nem uma conduta crítica. Então o critério de factibilidade de López Obrador vai ter que ser factível ele fazer algumas coisas. E sem romper com os Estados Unidos, como está colocando o Rampinelli. Ou seja, o Tratado de Livre Comércio, ele não faz nada. Aquilo que se diz que tem que ser factível, a política factível aqui, os lulistas, os dilmistas, o petismo, eles são expertos. Mas não só eles, Ciro Gomes está nessa conversa e até Guilherme Goulos está nessa conversa. Qual é a conversa? De que tem que ser o possível. Pois é sobre isso que eu quero tratar. O possível tem que ter rupturas, porque nós estamos atuando numa lógica de situação extrema. E o caso do Equador, que você menciona aqui, é muito típico. Quem está conspirando contra Rafael Corrêa? Aqui no Brasil tem um mimimi que é fruto de uma ignorância e de uma vitimização que não tem mais cabimento. O que essas pessoas têm que entender? Que o próprio Lenin Moreno, o escolhido de Rafael Corrêa... Que foi vice do Rafael. Que foi vice do Rafael e que foi eleito por ele, não é o Michel Temer da vida. É alguém que está botando para quebrar. Se aliançando com quem? Com os indígenas. Por quê? Porque durante todo o período do Rafael Corrêa, Alberto Acosta, outros economistas lá, denunciaram insistentemente durante anos, com o silêncio de um monte de gente aqui no Brasil e em outros lugares. O que? O gigantesco extrativismo. O que é o extrativismo? A renda da terra. O que é a renda da terra? A posição do Equador como mero exportador de produtos agrícolas, minerais, petróleo, etc. Que o país tem como riqueza. A mesma coisa no Brasil. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Estamos iguaizinhos nisso. E aí cobra-se o preço, porque agora os preços internacionais caíram. Tem uma relação entre economia e política, que vai para além dos desejos. Então essa questão, ela é fundamental. Lá no Equador não é a direita que está conspirando. Então não tem o avanço da direita. Tem o avanço das teses liberais, que afeta a direita clássica e afeta o setor de esquerda. E a direita clássica surfa na onda. Opa! Então quem é que pode impedir a direita clássica? Bolsonaro, etc. Só se afiançar um radicalismo de esquerda. Mas aí o pessoal não quer ir. Em nome do quê? Daquilo que é possível. Mas aquilo que é possível não é mais possível. Aquilo que era possível até ontem não é mais possível. Nem política social, política pública, para a maioria, é possível. A burguesia não quer isso. Nem no México, nem na Argentina, nem no Equador, nem na Nicarágua, nem na Guatemala, nem no Brasil. Rampinelli. Os governos reformistas na América Latina, atravessados pelo nacionalismo, são muito importantes. Sempre e quando eles abrem uma perspectiva para avançar além do reformismo e para a revolução. A experiência mostra na América Latina, Jacobo Arbens Guzman na Guatemala, João Goulart no Brasil, que o reformismo é importante. Mas quando ele para na própria reforma, lá na frente ele é engolido por ela. Maravilha, tu está de acordo? Tem que fazer uma distinção entre um governo reformista e os governos progressistas. Sim, claro. Eu estou dando dois exemplos de governos reformistas. Importantíssimos. Arbens na Guatemala, em 54, João Goulart no Brasil em 64. Qual é a diferença de um governo reformista para um governo progressista? O governo reformista é aquele que toca na acumulação capitalista. Enquanto que o progressista, não. O que o João Goulart fez, por exemplo, que dá para dizer que é reformismo? A lei de remessa de lucros. Ele disse o seguinte, as multinacionais que ganham aqui dentro, tem que aplicar aqui dentro. É um reformismo. Agora, a história da América Latina nos mostra que o reformismo, quando fica por si só nele, lá na frente ele cai. É preciso avançar. E é preciso passar para a revolução. Se nós pegarmos as duas grandes revoluções latino-americanas, a cubana e a nicaragüense, elas foram inicialmente reformistas, nacionalistas, mas deram um passo além. Fizeram a revolução. E, claro, uma foi vencida pelos erros da Nicarágua e a outra está aí até hoje, pelos acertos da Revolução de Cuba. Então, nós, na América Latina e lá em mim, vivemos 500 anos nessa situação. Vamos viver mais mil anos nessa situação. Porque quando não se dá o passo adiante, e nós vivemos no capitalismo, e o capitalismo é a crise, ora mais, ora menos, nós vamos estar sempre analisando esta realidade. Basta ver o que fez, aí eu concordo com o Nildo, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, há seis anos atrás, ajudou a eleger de uma maneira ou outra o presidente Henrique Peña Nieto. Agora, hoje é muito importante que o Exército Zapatista de Libertação Nacional faça uma crítica ao Lopes Obrador, para dizer para ele, ou você assume este caminho, ou você será mais de lomismo. Então, esses governos não podem ficar sozinhos, eles têm que sofrer essa crítica. Então, eu vejo na América Latina o reformismo passado pelo nacionalismo, com cunho revolucionário muito importante, sempre e quando ele abre uma perspectiva para avançar. Porque, caso contrário, os governos vão caindo pouco a pouco. Veja aí, Argentina, veja aí, Equador, possivelmente Brasil, Venezuela. Quem permanece? Cuba, porque fez a revolução. É, e foi no radical, né? Foi nas reformas estruturais. Exatamente. Tocando na política externa, no anti-imperialismo até o fundo e até o fim, rompendo com o colonialismo até o fundo e até o fim, tocando na propriedade, eu acho que existem dois fenômenos aqui que são importantes. Um, no caso brasileiro, é muito notório, é a ausência da crítica como uma arma da política. Observe aqui no Brasil. Qualquer crítica que se faça aos limites de uma política progressista é considerado quase uma infâmia. Isso significa um horizonte muito rebaixado. Isso antes de prejudicar governos progressistas, o que faz é fortalecer a direita, porque a esquerda se desarma da crítica. Então tem um monte de abobado. Eu digo abobado, assim, no sentido do monte de bocó, que acha que se tem um governo, a gente tem que ser compreensível, quase como se fosse uma criancinha. Nem com criancinha a pedagogia, as melhores, recomendam isso, menos ainda no terreno da política. A crítica é a companheira mais importante que todo revolucionário, reformista ou pessoa interessada em mudança na América Latina tem que prezar. Isso é muito fundamental. Sem o exercício da crítica, a gente não vai na esquina. Porque depois, se a gente não faz a crítica, sabe quem vai fazer essa crítica? É a direita. A direita faz a crítica e ganha a credibilidade. Para concluir, Elayne, pensa o seguinte, aqui no Brasil, se omite parte considerável dos setores progressistas da esquerda, não querem fazer a crítica à corrupção. Dizem que é o denismo. É o petismo que se lambuzou e tudo quanto é coisa. Está aí. Lopes Obrador ganhou no México um ponto central, a crítica à corrupção. A gente não faz, sabe quem faz? Um deputado de quinta, de direita, torturador e sendo acusado de enriquecimento ilícito com o Bolsonaro. É um fenômeno real. O povo detesta a corrupção. Se a gente não fala aquilo que está acontecendo, que o povo está vendo, nós não nos comprometemos com o povo. E, mais importante, o povo não se compromete conosco. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Já voltamos. Zumbi dos Palmares Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 no estado de Alagoas. Ícone da resistência negra à escravidão, liderou junto com Dandara o Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial e que contava com mais de 20 mil pessoas. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi capturada aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico e, aos 15, voltou a viver no Quilombo, pelo qual lutou até a morte em 1695. Em 1673, aparece pela primeira vez em um registro histórico, em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas. Considerado um dos grandes líderes de nossa história, Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão, pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil. No aniversário de sua morte, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território nacional. Só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje a nossa conversa é sobre a conjuntura latino-americana. E se alguns países estão avançando, tanto na luta de classe quanto nas próprias propostas dos governos e nas expectativas que aparecem, como é o caso do México, outros vão ladeira abaixo, como foi o caso da Colômbia, que teve eleição agora há pouco, também perdeu-se por muito pouco, um candidato mais progressista, e ganha o filhote de Álvaro Uribe, que era um político absolutamente desconhecido, que praticamente nasceu na política ontem, e leva à presidência da Colômbia justamente no momento em que a Colômbia vive esse processo de tentativa de paz. E marcadamente um camarada que se elege com a proposta de acabar com o acordo de paz que foi fechado com as Farc, por exemplo. E também tivemos há pouco tempo o Fórum de São Paulo, que aconteceu em Havana, Cuba, onde se reuniu aí grande parte desses presidentes latino-americanos com algumas propostas nessa linha do progressismo. Eu queria que tu falasse, Rampinelli, um pouco sobre essa questão da Colômbia, e se tiver tempo, um pouco do Fórum de São Paulo. Olha, a história da América Latina ensina que os grupos guerrilheiros, quando fazem acordo e entregam as armas, o pescoço vai junto. E o primeiro exemplo é na ilha hispaniola, que hoje é Haiti e República Dominicana, quando uma guerrilha tocada por um indígena chamado Enriquilho, contra a presença do Cristóvão Colombo, depois de 30 anos fez um acordo e perdeu o pescoço. Por quê? Porque é exatamente a força da organização da guerrilha que consegue avançar no país. É claro que a Colômbia tem lá muitos mortos, desde 1964, quando apareceram as Farc e os outros movimentos. E é muito complicado a gente, desde uma situação daqui, julgar a posição deles lá. Até porque havia um clamor do país pela paz. Uma coisa assim. Mas não se pode buscar, Helene, a paz a qualquer preço. A paz a qualquer preço sempre é a paz da burguesia. E na Colômbia eu temo que os governos conservadores, agora este que ganhou, manobrado por Álvaro Uribe, comecem a liquidar os grupos guerrilheiros que abandonaram as armas. Quando você abandona o seu instrumento de pressão, você perde força em qualquer lugar do mundo. E é bem possível que na Colômbia comece a haver uma caça aos líderes, como já mataram alguns e como vão matar outros. Então, a história nos ensina. Não se pode entregar as armas. Podemos negociar sem entregar a força que nós temos. Quanto ao Foro de São Paulo, ele se tornou muito social-democrata. Eu acompanhei os discursos de vários líderes agora em Havana e fiquei chocado com a apresentação do conteúdo deles. Exatamente. Aquilo que nós estamos vendo na América Latina, uma situação dependente, neocolonial. A gente não vê nesses discursos do Foro de São Paulo. Parece um discurso meio vazio. Claro. Estava vendo alguns discursos de presidentes latino-americanos, de esquerda, aparentemente. E que fala de igualdade, fala de paz, mas não fala de enfrentamento, não fala de luta de classe, não fala de imperialismo, não fala nada disso. E me chamou a atenção que um dos discursos mais à esquerda foi de Manoel Zelaya, um fazendeiro de Honduras, presidente de posto, que agora perdeu as eleições, quer dizer, foram roubadas. Então, o fazendeiro foi o homem da esquerda no Foro de São Paulo. Alguma coisa está errada. E me chamou a atenção também no Foro de São Paulo, em Havana, o apoio a Daniel Ortega e a Rosário Murilo, presidente, vice-presidente, que é a mulher dele, que hoje na Nicarágua estão matando estudantes, camponeses, trabalhadores, pessoas pobres. É bem verdade que contra o Ortega está também uma parte do empresariado, está a oligarquia, está uma parte da igreja conservadora, estão os Estados Unidos. esta aliança opositora, ela é muito complicada, mas também neste lado aqui estão estas pessoas que eu falei e que estão sendo mortas. E o Daniel Ortega cometendo erro sobre ele. Isso. E outra coisa, o sandinismo do Daniel Ortega e da Rosário Murilo, que tomaram o poder em 2007, não é o sandinismo de Augusto Calderón Sandino, de Amador Fonseca, daquela revolução que foi vitoriosa em 1979. Aquele sandinismo que defendia o Estado Nacional, a soberania, a organização camponesa, a política externa independente, as cooperativas, tudo isso foi abandonado. Hoje, o sandinismo do Daniel Ortega é um sandinismo de cunho neoliberal. Por isso que o povo se levanta contra ele. E me chamou a atenção como fora de São Paulo hipotecou solidariedade alguns mais a figura de Daniel, outros mais a negociação de paz. Mas não se pode apoiar um regime que mata o seu povo. E lembrar também que a esquerda nicaragüense já vinha criticando o Daniel muito antes com função dessa questão do canal, da ligação com a China, desse dinheiro todo que está chegando da China e não sabe como é que vai se pagar. Então, assim, tem muita coisa aí nessa história. Nildo, e tu, o que me diz fora de São Paulo? Eu acho que tem, quando você menciona, Eleni, erros de governo, eu faria um reparo. Não se trata de erros do governo. São concepções, programas. Os governos não erram. A gente diz erro para... porque no fundo tem uma forma de amnistia. A gente tem uma esperança. É, mas é vã essa esperança, porque a gente tem que analisar o mundo anda a despeito da minha vontade. Os tempos não são de esperança, são de ira. É claro, exatamente. A Iracundi agora deveria ser uma companhia de todos, mas tem um bom mocismo na política. O sujeito quer ficar bom moço para aparecer bem, como se estivesse concorrendo à presidência da USP. Todo mundo quer ficar bonitinho no filme. não é assim que funciona. Temos que analisar a despeito da nossa vontade. Então, no caso da Nicarágua, por exemplo, quantas vozes estão há quanto tempo denunciando os crimes políticos, o programa econômico, a política externa, as alianças da Nicarágua? Eu vou lembrar aqui Mônica Baltodano com o passado heróico, mulher guerrilheira, deputada, com uma intensa vida de lutas, uma vida limpa em termos de corrupção, não pode um sujeito como Daniel Ortega e Humberto Ortega, ex-comandantes da guerrilha, serem os homens mais ricos do país. Um revolucionário, um comunista, um socialista, tem que ter uma vida que viva do seu salário, que tenha uma vida, eu diria, que está emprestada no mundo teológico, uma vida franciscana. Não porque o socialismo vai ser um socialismo da escassez. O socialismo pode ser o socialismo da abundância, dependendo do desenvolvimento das forças produtivas, mas o sujeito não pode se meter a mão aí com sítio, apartamento, alianças, empresas, dá de tudo na América Latina, mansões, viver nas mansões que foram os grandes fazendeiros, porque foram expropriadas, isso não cabe, isso é detestável, é deplorável. então isso debilita a moral revolucionária que é superior a essa moral burguesa em que as pessoas são aquilo que elas têm. Percebe? Nós temos que romper com essa lógica. Então não há erros aí, há uma condução que tem íntima relação com essa aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento da América Latina. Não tem um processo de industrialização, não tem um processo de nacionalização que marcou em alguma medida o reformismo dos anos 50 e dos anos 60. Então agora nós estamos vivendo isso. Mas como saiu de discussão a dependência e o subdesenvolvimento, fica todo mundo falando em estado de bem-estar social na América Latina. Que já morreu na Europa. Que não tem nem na Europa, nos Estados Unidos, a respeito deles terem instituições mais sólidas. Por exemplo, o sistema de saúde britânico é notadamente um dos melhores da Europa e infinitamente superior a qualquer coisa que tenhamos na América Latina, com exceção de Cuba. Como disse um desses imbecis que andam na televisão brasileira, que são muitos, Cuba só é bom em saúde, educação e segurança. Vixe Maria, se tu colocar isso lá na favela da Rocinha... Todo mundo quer ir para Cuba. Todo mundo quer ir para Cuba de maneira justificada, não por razões ideológicas, porque tem saúde, educação e segurança. Só. É uma declaração maravilhosa da miséria do liberalismo aqui, de direita e de esquerda. Agora, Cuba só conseguiu isso não é porque investiu em educação, saúde e segurança. É porque fez uma revolução e que pôde investir. É o inverso. Então, eu não diria que são erros. Nós temos que analisar a situação que o continente está indo para uma posição de aprofundamento da dependência de subdesenvolvimento, que atualiza. Por isso que a gente está apegado ao programa da teoria marxista da dependência, que é para observar isso, que é o único programa de pesquisa que pode explicar o que está acontecendo iludindo as superficialidades. Política fiscal, política tributária, política monetária, cambial. Nós vamos fazer um concertinho aqui e vamos resolvendo. Isso é tudo de uma ilusão completa. Um governo tem que fazer uma política cambial distinta, fiscal distinta, tributária. Tem que fazer essas políticas, tem que fazer a reforma agrária. Mas para isso ele precisa, como disse o Rampinelli, levantar o povo. É força contra o povo. Por último, Elen, no caso da Colômbia, o novo, veja que o Manuel Santos, que perde a eleição para Uribe, foi secretário de defesa, o homem de segurança de Uribe, da chamada Paz Democrática, e foi ministro da Economia de Uribe. Rompeu porque o Partido Democrata e o Partido Republicano nos Estados Unidos tinham posições distintas e porque o ex-presidente Hugo Chávez defendeu claramente que a guerrilha não chegava ao poder na Colômbia e que era preciso um acordo de paz. O presidente Chávez defendeu isso. Quando defendeu isso, até o Partido Democrata nos Estados Unidos mudou. E é claro que não há uma saída pela via armada na Colômbia. Eu estou de pleno acordo. É também a posição dos cubanos. Não por acaso os cubanos promoveram esse acordo de paz. E não é por acaso que a ultradireita colombiana quer precisamente manter um sistema político organizado pelo terrorismo do Estado. E para isso precisa satanizar a luta armada, o guerrilheiro, o que eles chamam lá os terroristas como forma de manter, não eliminar o terrorismo, como forma de manter o Estado terrorista e consagrar aquilo que qualquer colombiano sabe. Na Colômbia é mais fácil ser guerrilheiro do que sindicalista porque o sindicalista começa com vida civil, endereço, trabalho, defender as causas, é eliminado, assassinado, morto. É só agora, depois do acordo de paz, já foram mais de cem. Então as pessoas que os amantes dos direitos humanos aqui e os liberais da América Latina tinham que olhar para a Colômbia para ver o que é a sua miséria política. E uma tragédia, né? Com certeza. Então a gente já volta, tá? No próximo bloco. Tchau. 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 aí há poucas semanas. Então eu queria que vocês comentassem a conjuntura brasileira nesse processo aí de início da corrida eleitoral brasileira. O Brasil vive uma crise, não é uma crise sem precedentes, porque sempre que tivemos capitalismo aqui, sempre estivemos em crise. Hora mais, hora menos. Na atual conjuntura a crise é mais profunda, porque é uma crise econômica, com 13 milhões e 200 mil desempregados. Temos um processo de desindustrialização no país e o crescimento é pífio e os economistas preveem que o crescimento vai continuar baixo. Então você veja com uma massa de desempregados, o sistema não dá a mínima resposta. Não leva a sério os economistas. Claro. E basta ver aí os noticiários mostrando quando se abre qualquer vaga, com salário mínimo, as filas intermináveis. E lógico, a decorrência disso é a violência que cresce. Temos também uma crise política. Por quê? Porque estamos com eleições para outubro e não há perspectiva nenhuma de mudança no país. O voto já não resolve mais nada e as pessoas já não acreditam no voto. A prova foi a eleição para governador em Tocantins, em que a maioria da população votou nulo. Aqui no Brasil, se o voto não fosse obrigatório, possivelmente a grande maioria da população não votaria. E isso é muito bom. Isso é politização. As pessoas estão entendendo que o voto não muda um país. Isso é ótimo. Se muda um país através de organização popular. O voto pode ser a consequência da organização. Então, uma crise política tremenda. Temos uma crise social. A desintegração do tecido social. A sociedade está sangrando. Está caindo pelas bordas. Os movimentos sociais não conseguem mais aglutinar muitas coisas. E eu vejo aí uma desintegração muito grande. E temos uma crise ético-moral. Tanto é que a corrupção campeia de cima e embaixo. Temos hoje um presidente, Michel Temer, que é notoriamente um ladrão. A grande preocupação do Michel Temer é o dia 2 de janeiro, que pode ir para a cadeia. Vejam aí as denúncias contra este senhor. Tanto é que o Ibope, a última pesquisa, deu que ele tem 3% de apoio popular. Como é que um presidente com 3% de apoio popular pode governar um país? Onde é que está a legitimidade? Não existe. Desculpa, vou dizer. Afundado na corrupção, com notórios corruptos, com ministros delatados, indiciados. E além disso, sem popularidade nenhuma. Mas ele está amparado pelo covil de ladrões que o Congresso. Uma corja. Uma corja. E o candidato ao Senado, deputado federal, é tudo essa mesma agenda. Claro. Eu diria, uma corja. Tanto é que se tu pegar os três poderes, os três poderes hoje no Brasil estão desacreditados. Ninguém mais acredita. É uma descrença total. E o resultado disso, claro, é o que, por exemplo, na saúde, aumento da mortalidade infantil, volta de doenças que nós não tínhamos mais, sarampo, febre amarela. Poliomelite. Claro. A educação, a escola sem partido, o analfabetismo aumentando. A segurança, a intervenção militar no Rio de Janeiro não resolveu absolutamente nada. Então, eu diria, Elaine, o Brasil hoje é um país caindo aos pedaços. É uma crise profunda. Eu ouso dizer, é uma crise civilizacional. Eu acho que tem os responsáveis imediatos, né? Então, quem são os responsáveis imediatos? Em primeiro lugar, Michel Temer e o governo corrupto que ele dirige. E existem os responsáveis estruturais por isso. Eu diria, Fernando Henrique Cardoso e Lula, o sistema petucano. Ele fracassou. A eleição de Tocantins, ela não é um bom indicador do que pode acontecer nas eleições de outubro, porque ela foi uma eleição só para governador, sem deputados, sem senadores, sem estaduais, federais, etc. Mas a Cátia Abreu, que era a queridinha da presidente Dilma lá, a comadre, ficou em terceiro lugar, com 16% dos votos. É um indicador muito claro do que vem por aí. Mas nós vamos ter, pelo menos, estou convencido, o número de votos brancos, nulos e o abstencionismo da última eleição presidencial. O que, para efeito de uma crise, com essa profundidade que você narra, é algo muito claramente estabelecido, que a grande maioria da população não acredita na mudança pelo voto. Opa! Verão aqueles que estão nos ouvindo. Vão dizer, mas então acreditam na ditadura. Não, não acredito mais no sistema político. O sistema político dá demonstrações claras. E a falta de crença no sistema eleitoral, nos tribunais, nos chamados três poderes, na podridão do Supremo Tribunal Federal, na podridão do Congresso Nacional e na podridão do Executivo, isso é parte, digamos assim, de uma consciência ingênua, que está transitando para uma consciência crítica. Essas pessoas que não acreditam mais no sistema político, elas não estão de braços cruzados em casa. Elas estão lutando pela sobrevivência, elas estão em sindicatos, elas estão em associação de moradores, elas estão fazendo um conjunto de ações políticas limitadas no cotidiano para manter-se vivas e com algum nível de esperança que não é dentro do sistema político. E qual é a característica essencial dessa eleição, Elaine? É que a burguesia está nadando de braçada, porque não apareceu no quadro político partidário um candidato que coloque o dedo na ferida e diga claramente o que está acontecendo. E diga, sobretudo, algo que não tem saída dentro do sistema. Essa que é a questão essencial. Sim, é uma vergonha que, por exemplo, os candidatos mais à esquerda, o próprio Boulos, ao invés de colocar as grandes questões estruturais do Brasil, fiquem nesse mimimi do Lula ali. E o Boulos comete dois erros. Quer dizer, o fato de primeiro continuar nessa defesa, nesse encabeçando quase esse comitê de defesa de Lula, que tem que pagar pelos seus erros, os erros políticos. Isso não absolve o Moro de ser uma ação persecutória contra o Lula que está mais do que clara. Uma coisa não anula a outra. O Moro é um sujeito cúmplice, a meu juízo, do sistema financeiro. E está aí atuando em consequência. Mas eu nunca acreditei no judiciário, eu nunca estive no governo 13 anos que podia ter feito uma reforma do judiciário, mas o Lula saiu com 82% de aprovação exatamente porque não mudou nada. E aqueles que se orgulhavam dos 82% de aprovação agora têm que colher os frutos daquela falta de compromisso com o povo. Isso está cobrando agora. Essa despolitização que nós vemos agora tem íntima relação com aquele êxito de governo, porque deixou todo mundo anistiado. Nós não, porque estamos no trecho já há muito tempo fazendo a crítica. E não somos os únicos, vamos deixar claro que tem muita gente, mas que eram considerados inexpressivos, etc. Então, a burguesia nessa eleição, ela tem absolutamente tudo controlado. O sistema político está funcionando. Não importa que petistas e tucanos se matem no interior do sistema. Não importa que Lula permaneça preso ou seja liberado quando Dias Toffoli assumia a presidência do Supremo Tribunal Federal agora em setembro. Não importa se Lula vai fazer campanha ou não. O que importa é que o sistema apodreceu com Lula dentro. E Lula faz parte da podridão do sistema, faz parte da corrupção do sistema, junto com Fernando Henrique Cardoso, Aécio, Aníbal, Alckmin, Serra, todos os tucanos e todo esse sistema aí apodreceu visivelmente. Não tem capacidade de regeneração e não tem uma proposta econômica para nos tirar de dentro da baleia. Então, o grande desafio desse processo aqui é perceber que a grande crise vai aparecer em 1º de janeiro, 2º de janeiro, como dizia o Rampinelli. Porque as pessoas, quando elas se defrontarem, que ilustres corruptos e ladrões, gangsters das finanças e pequenos corruptos estiverem comandando as bancadas do Congresso Renovado. E que um presidente da república vai nomear ilustres corruptos, delatados, bandidos que estão se protegendo por todos esses mecanismos do chamado Estado de Direito. E a população vai observar que o próximo governo vai colocar na mesa como primeira coisa a supressão da Previdência Social, seja ele quem for, desses que são viáveis aí. E a população vai dizer o que aconteceu com a eleição. Uma eleição desgastada, limitada, que nós vamos sofrer certamente uma derrota eleitoral e podemos sofrer uma derrota política no sentido de que nenhum candidato vai colher essa ressaca dizendo pelo menos eu avisei, que é assim que se ganha a credibilidade. Então é uma situação... O Brasil caminha pro avanço do liberalismo cada vez mais, de direita ou de esquerda, com as duas versões, mas o avanço das teses liberais, e encurtando o tempo histórico. Quer dizer que nós vamos ter dias muito quentes nesse segundo semestre, e no próximo ano, muito graves, que vai exigir da esquerda uma conduta substancialmente diferente daquela que está tendo hoje. É, e lembrando aí, né, Nil, da campanha histórica do querido Plínio de Arruda Sampaio, quando foi candidato pelo PSOL, que cumpriu esse papel de maneira incrível, trazendo realmente os grandes temas da nação, fazendo a crítica pesada. Foi um momento realmente muito bonito da oposição brasileira. E lembrando também que vamos viver as eleições estaduais, e da mesma forma, é o mais do mesmo, né, os candidatos também não existe, praticamente, em quase nenhum Estado, alguém que realmente represente uma transformação radical. E queria encerrar, então, o nosso programa de hoje, fazendo um agradecimento especial à Ana Sofia, que está aqui filmando esse programa, ela que não é mais bolsista aqui do nosso Instituto, mas que está sempre disposta aí a contribuir com o pensamento crítico da América Latina. Um abraço pra todo mundo, até mais! Música 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 Música